Alô amigos do canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos, aqui no Memorial da Resistência, com a apresentação do grupo Ecoarte, grupo musical de Guido Alves, agora no canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos. Acesse o nosso canal. 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 Ok, este é o grupo Ecoarte no Santa Luzia TV, um canal de graças, de bênçãos e de fé. Guido Alves, seus cumprimentos aos amigos do canal Santa Luzia TV. Boa noite a todos e obrigado por essa oportunidade, a Maria que está fazendo esse movimento expandir cada vez mais. Antes de tudo, eu gostaria de convidar agora o integrante do movimento e poeta, Benício Guido. Benício, portanto, sendo convidado pelo professor Guido Alves a conversarem nesse momento no canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos, no Santa Luzia TV Revista. Quanto tempo faz você participou do Ecoarte? Eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse e falasse para você como é participar desse movimento. Eu sou o Luiz Benício Guido Alves, sou educador, mas o grupo Ecoarte há seis anos. Quando eu cheguei, o grupo já estava um pouco mais de um ano, que estava já atuando, eu cheguei aqui em cima. O Machado aqui não ia ter condição de ficar, mas aí não. As pessoas que estavam, como os outros amigos, como os outros amigos, passaram e sempre lá. E daí a gente está até o outro, a gente, graças a Deus, esperando continuar com o chastro. O que é que sua família se fala sobre você participar desse, ter esse contato, não que você não tenha, você é um coelho, ainda bem de longe, mas esse contato musical com a cultura na cidade? Olha, a minha família, ela me apoia bastante, apesar de que aqui é uma outra família, né? A minha família de sangue, a gente tem, e graças a Deus todos gostam, acham interessante quando a gente tem uma apresentação, que podem participar, que podem ver, então, dão todo o apoio. E a outra família, justamente essa família que a gente tem aqui, que são amigos, muitas vezes a gente vem pra cá ensaiar, mas se chega com algum problema, mas depois começa a conversar, a tocar violão, esses problemas, eles vão embora e a gente leva a vida pra frente. Bem contraditório, assim, vamos dizer que você é um integrante do grupo de música, mas eu sei que o senhor é poeta também, por favor, se o senhor puder apresentar um momento aí, que você é pequeno. Olha, a gente, eu tive o prazer de fazer, pra o CD do Móvito Meteor, fazer a poesia que seria o nosso carro-chefe, que seria, como é que eu poderia dizer, seria a porta aberta pra gente poder divulgar o movimento, né? Então, nós fizemos a poesia, inclusive, fizemos em Cordel, que intitulamos o nome de Cordel para o Ecoarte, que diz mais ou menos assim. O Ecoarte é um grupo que tem na sua postura a música como ideal e arte na nomenclatura. Assim é o Ecoarte, fazendo a sua parte e irradiando o público, composto por vários músculos com as mesmas intenções e transmitir a alegria de repassar emoções para quem está ouvindo, pois as músicas vão surgindo das cordas dos violentes. E difundir a cultura, esse é o ideal, do movimento Ecoarte, do grupo especial, trazendo música na vida. E a arte que ele semeia é a arte musical, proporcionando a todos de variadas idades, pois nós levamos cultura, arte, musicalidade, popular e erudita, com muita música bonita e de boa qualidade. E o que há de melhor no nosso cancioneiro, indo desde Zé Ramalho até Luiz Sanfoneiro, faz parte da nossa lista, estes e outros artistas do nosso chão brasileiro. E apesar de ser a música o ponto forte da gente, o Ecoarte tornou-se um grupo polivalente. A poesia faz parte, por isso que o Ecoarte é um grupo diferente, pois dá oportunidade para o artista mostrar, tocando ou declamando, ou quem gosta de cantar. Com esta simples proposta, levamos para quem gosta a cultura popular. A música e a poesia têm parceria formada, afinal a música é uma poesia cantada, e pensando neste conceito, o Ecoarte tem feito arte musicalizada. Já que música é o alimento, que alimenta a alma e de boa qualidade nos conforta, nos acalma, para o Ecoarte eu tiro o chapéu e peço como troféu uma grande salvação. Viva a música! E vamos para a música!